O Corinthians deve entrar em campo aqui no derby, com o Cássio no gol, aquela linha de defesa já famosa montada por Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. E a dúvida, grande dúvida, do Queiroz, do Cantilho, quem vai para o jogo não sabemos, esse mistério que vai ser revelado daqui a pouco. Mais para frente vem o Renato Augusto e o Paulinho e o trio ofensivo a montar. William, Roger Guedes e Gustavo ganhou a vaga do Giuliano. Dos desfalques, o Corinthians não vai ter o Bruno Melo, chegou agora, lateral esquerdo, que também pode fazer a zaga. E também não terá o Jô, e aí sim um desfalque importante, ou seja, sem o Jô, o Corinthians não tem uma opção de centroavante atinado. Vai jogar ali com o Roger Guedes, fazendo a função, quem sabe um outro jogador pode acabar aparecendo como o Paulinho. Mas o Vitor Pereira não terá um centroavante atinado, já que o Júnior Moraes contratado ainda não está inscrito. O Jô está machucado, sem uma lesão na coxa e está fora do juízo, então, Michele. Agora eu quero, vou chamar aqui um VT, um VT não, uma sonora, do Renato Augusto. Tanto sobre qual a postura que o Corinthians deve ter no TRE. Para muita gente, uma surpresa para o Renato Augusto. Nenhum problema em ir para cima do Palmeiras. Vamos ouvir. Sem dar a possibilidade de um contra-ataque. Mas isso não é com a gente, qualquer time do mundo. Você vai pegar o Paris, quando ele agride, ele toma um contra-ataque. Você vai pegar o... até o Manchester City toma contra-ataque. E aí o cara fala, o Jô fez contra-ataque, não. Eu tenho que agredir e jogar na frente. Tá errado? Não. Então, eu acho que o importante é você ter uma mentalidade de jogo, conseguir passar isso para o seu time, o seu time comprar a ideia, e fazer no campo, e fazer bem. Agora, garantir que não vai ter um contra-ataque? Claro que vai ter.